E aí Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala hoje em dia eu tô aqui pra trazer pra vocês uma gameplay do jogo chamado Echoes of the Living Que ele vai tentar fazer o que? Isso mesmo que você deu no título e que você tá vendo aí já na sua tela Ele vai tentar simular e ser aí uma sequência espiritual dos Resident Evils aí lá do Playstation 1 Quando a gente ainda tinha aqueles controles de tanque, a câmera fixa e tal Você tinha toda aquela imersão e aquele sentimento um pouco mais cinematográfico eu diria Por conta desse negócio de ter uma escolha de onde a câmera vai estar, em tal cena, em qual lugar Cara, isso é muito legal, não vou dizer assim que o Resident Evil perdeu muito com a saída disso Não, porque é a série que soube se reinventar, soube se modernizar Mas é legal a gente ter também jogos naquele estilo porque é muito legal Eu acho muito legal essa parada da câmera fixa, tá Eu acho que ela traz muito disso, muito da mão do diretor ali do jogo A câmera precisa ser aqui, a câmera vai ser aqui, pá 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 Sabe, ela te dá uma habilidade um pouco maior de você colocar tensão no jogo E você ter um pouco mais de direção mesmo, né Da onde o jogador vai estar olhando quando ele entrar nessa cena Por onde eu posso, eu posso dar um susto nele porque a câmera vai estar sempre parada Então eu posso fazer uma parada diferente, um monstro pode surgir, né De outro pedaço que o cara não tá vendo Então sabe, tem várias coisas que são diferentes, assim, são um estilo próprio Que infelizmente acabou morrendo, né, por conta dos jogos em 3D Agora a gente mexe a câmera, faz o quanto é lado Mas eu acho muito legal a gente ter essa permanência aí desse estilo E ter uma galera que tá tentando trazer de volta, né Então é isso aí, assista aí um pouco da gameplay Tem bastante minutos aí pra você assistir E me diga depois aí se você gostaria ou não de jogar esse jogo Eu já vou dizer aqui que eu gostaria sim, tá Eu gosto bastante desse estilo e fiquei muito feliz de ver um jogo com essa pegada novamente Eu acho que você gostaria de ver um jogo com essa pegada Eu acho que você gostaria de ver um jogo com essa pegada Eu acho que você gostaria de ver o outro Tchau, tchau. 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 Tchau.